Deus Hoje eu me peguei pensando nela Nos momentos que passamos As carícias que trocamos E como foi tão lindo Nossa primeira vez Foi embora, eu sei, foi fácil pra você Levou todos os meus sonhos Minha vontade de viver Eu pensei que fosse um dia te encontrar Acreditei quando prometeu voltar E você não voltou O que eu sinto é saudade Não posso enganar meu coração Pois sem você eu não vivo É só tristeza Tudo é solidão Foi embora, eu sei, foi fácil Eu pensei que fosse um dia te encontrar Eu pensei que fosse um dia te encontrar Não voltou O que eu sinto é saudade Não posso enganar meu coração Pois sem você eu não vivo É só tristeza Tudo é solidão Tudo é falado Eu pensei que dinosaurs Não podemos enganar meu coração Não posso enganar meu coração Eu pensei que fosse um dia thrown